Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Começando o mapa da Inferno sendo jogado. O que aconteceu, mas a gente vê que realmente foi uma entrada muito boa, porque só caiu o Yuri, né? Só ele, agora caiu, cai, caiu, cai. Agora também conectado para cima do Tchero, que fica com pouca vida. Abertura feita pelo Itadia, pegando eliminação para cima de... Jogadores falem que em Tchero eliminados, o Cacerato desconta do outro lado, acelera para o Bombe. Ele, Cacerato, vai ponto a ponto abrindo o Bombe Site, pega eliminação para cima de... Mais dois jogadores, Cacerato! Dois contra dois, C4 colocada no solo, Cacerato para cima do Itadia! Um V2 para o Kalex na sequência de round. Um V2 para o Kalex, não tem kit visto na sequência de round. Ataco pixel de marcação da tripla, quem está por ali é o Yuri com Cacerato fechando no Neige! 2 a 0, Fúria! Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. Na individualidade, mas que continue assim, porque vai dando bom para a gente. É uma proposta agressiva, mas que assim, acaba não funcionando na maioria das vezes. Olha lá. É, o Cacerato aqui cai com o Chantares fazendo eliminação e sendo treidado rapidamente pelo Yuri. C4 acelerando um pouco mais para dentro do bombe. A passagem pelas smokes vai acontecendo. Molotov dos jogadores passou na smoke dos jogadores brasileiros. Foi embora o Thiago, tentou passar para a base CT. Foi pego no meio do caminho ali com rotação quase que compra. Que isso? Aí, o Icardia pega o Kai também dentro do round. Fica sozinho agora o Yuri. Pega dois jogadores eliminados. Está na região do Campanário. Ataque para dentro do bombe. Cai o primeiro Tchela, eliminado pelo Kareks. Agora o Yuri está eliminado pelo Icardia. Volta a equipe da Fúria tentando o guarda de armamentos. 4x2 por aqui, mas assim, a Fúria até fez bem a ideia de vender o fake. O que muda? A Eternal Fire não avança. A Eternal Fire sequer dá cara por trás de smoke. Amarelo? Bem muito machucado dentro do round. Então o ponto de round aqui... Ué, o que é isso? Ai, o Icardia. Eu sou a única defesa da B. Vou ficar aberto. Vou tomar uma frutinha. Eba! Agora o bombe da B está totalmente livre. O Kai eliminado. E a Eternal Fire porque a nossa compra não vai ser das melhores, né? Mesmo vencendo aí, ó. O Cacerato está com 3,5. De round. Enquanto vem para o bombe da equipe da Fúria. O Ox que errou o primeiro disparo por ali. Volta para dentro do bombe. Tem ataque acontecendo. Ele pega o Kai na sequência. Enquanto o Kalex devolve com o Fallen trazendo de volta. Mais uma do Fallen para cima do Ox que sabe da passagem dos jogadores no Xuxa. Chama atenção para si. Enquanto o Cacerato vai na descida. O Fallen leva o primeiro jogador por aqui. E se fecha mais uma vez. O Cacerato avisa o segundo aniversário. O Fallen não faz a abertura. Pego na sequência agora. O Mahler também dentro do round. Ataca o Pixel e Kade eliminado pelo Fallen. 6 a 3. Ele vai ser eliminado, né? O Kai vai ser pego pelo Ox que dentro do round. E tem a movimentação para o outro lado acontecendo por parte da equipe brasileira. O timing de jogo ali para o Kai não foi o ideal, né? A Fúria na abertura leva o Chantares dentro do round. Yuri pega a eliminação. O Mahler agora em resposta também fica preso aqui no meio da Smoke. Enquanto o bomb site da B vai sendo atacado. O Ox que fez um pouco mais a marcação pela tripla. Disparos acontecendo por parte do Cacerato. Enquanto a C4 é colocada no solo com 10 segundos de round. Onde 4 contra 4 se posiciona a equipe da Fúria na defesa de Afterplay. Ué? O Yuri achou uma reira atrás da Smoke por aqui. Disparos do Cacerato. O Ox que o Calyx chegam pelo 3Z. Abrindo pixel a pixel. O Yuri tira a cara do confronto inicialmente. É pego de lado agora pelo Calyx no grande espaço feito pelo jogador. Mais um jogador ali pelo escuro vai se posicionando. Enquanto a equipe da Eternal Fire vai abrindo pouco a pouco os espaços do mapa. O Calyx pega o segundo. O Tchela eliminado. O Cacerato na piscina também eliminado. O terceiro jogador enquanto o Falem fica sozinho no round. O Clique na C4 acontece o Falem leva o primeiro. Se posiciona no round. Depois vai acontecendo na cara dele. Pega o segundo. Fica sozinho. Abre eliminado pelo Ox que 7x4. Vamos. Agora por aqui de novo. Ele vai ficar sozinho no Bomb Site. O Cacerato vai abrindo pixel ali pelo meio da equipe. O Chantares agora recua. O Cacerato acelera. Pega a eliminação do primeiro. Vai arrepentear uma flashback pra cima. Enquanto vai pra cima dos brasileiros. Pegando duas eliminações. Na sequência o Yuri traz de volta. Três vivos de cada lado. O Bomb da B de novo dominado pela equipe da Fúria. A flashbang do Macher foi espetacular agora no round. No spray por aqui. O Tchelo caiu nas mãos do Icádia dentro do round. Três contra dois. Precisa do... No round agora pra sequência de jogo. A abertura feita pelos jogadores da equipe da Ternal Fire. Partindo pro Bomb. O Fallen chama atenção pra cima e ele tá preso ali pelo escuro. Eliminado pelo Kárex. Agora um V3 de novo pro Fallen. Vai abrindo pixel a pixel. Eliminado. Pico no Icádia. O Cacerato deixa ali uma smoke defensiva. Flashbang de abertura. Ele ganha espaço pela smoke. Pegando já uma eliminação. A segunda também na luz dele. O Tchelo pega a terceira aqui ou por aqui. No disparo. Quatro jogadores já eliminados. Dual Beretas dupla no Bomb da B. Aí é como se tivesse uma legião de CTs por ali. Uma smoke com dois jogadores de Dual Beretas. C4 nas mãos do Ox. Que tá sozinho contra cinco oponentes. O Tchelo aberto. O Cacerato aberto. Os disparos acontecem. Agora é caçado e eliminado o Ox. Que no round. Ponto brasileiro. Oito a cinco por aqui. Ponto. Peraí. Smoke feita pra cima do Fallen. Ele atacado na sequência por dentro. Smoke eliminado com o Cacerato trazendo de volta duas eliminações pro jogador. Recua um pouco mais. Agora pra dentro do Bomb e o Cacerato. Consegue sair vivo com o M4. E isso é importante que ele fez. O Fallen foi eliminado? Ok. Só que o Cacerato. Que tinha ali o fuzil de assalto, né? No caso, a M4 a 1. Não cai no round. O Kai pega mais duas eliminações. Chantares e o Ox que eliminados. O Marker volta sozinho na sequência de jogo. Abertura de pixel. Kai finaliza a 9 a 5. Precisa não pra dentro do round, viu? Volta de MP 9. O Tchelo acelera agora a movimentação. Pega a eliminação. O Cacerato. Dois jogadores eliminados. O Tchelo recua de acá nas mãos. Recuperada dentro do round. HE com disparos do Tchelo pra cima do Marker. Vantagem numérica. Enquanto os dois jogadores que restam trabalham pro Bomb e o Sate da A. Movimentando-se de forma mais rápido. O Kai tá por ali. Na areia também tem o Yuri cravado pra sequência de round. Pouco a pouco vai abrindo o pixel. Equipe da Eternal Fire. A Molotov é arremessada pra cima do Yuri. O Káyx pega a eliminação do jogador. O Kai agora faz a abertura também do outro lado. Sendo eliminado pelo Ikádia. Abrindo um pouco mais o pixel aqui pelo meio. O Káyx na subida. 30 segundos. O Káyx também na abertura. Eliminado na sequência. O Fale agora crava de novo. Atacado na resposta com o Káyx pegando mais duas. O Tchelo tá vivo. Vamos ver se ele consegue trazer esse round. Eu não acho nem que ele deveria tentar isso aqui. Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Dá pra tentar. Pegou a primeira Tchelo pra cima do Ikádia. Disparos do Tchelo! A abertura difícil feita com o Bomb e Sate da A. Enquanto o Kai pega uma eliminação. A eliminação da sequência. O Yuri na areia. Fica preso por dentro da Smoke. Recebe ali muitas granadas. Ai, ai, ai. Na sequência do round eliminado pelo Chantares. 3 contra 3. Tem jogador que já chegou ali pelo caminhão. Tchelo tá por ali. Ele é atropelado pelo Maher dentro do round. A equipe da Fúria. Mas vieram muitas flashbangs que dificultou o trabalho de defesa. Principalmente do Kai que tava ali como esse primeiro contato, né? Na varanda do... Deixando muita brecha de marcação ali pela região do Ip. Um dos jogadores garantiu espaço. O Kai foi eliminado dentro do round. Agora fecha o Tchelo sendo eliminado na sequência também pelo Oxki. Ele tava num posicionamento bom, mas não por aquele sistema, né? Que a equipe da Eternalfaia vinha pra atacar. Realmente acabou complicando. E aí a gente consegue buscar esse ponto. Travou aqui na entrada do rato. Agora o Cacerata acelera do lado. Tchelo pega a eliminação. Pegou fogo ali. Pissou na Molotov eliminado na sequência. Rusto mesmo na individualidade porque não funciona tão bem assim. Olha o Kai. Ó, o Kai pegou aqui a eliminação pra cima do Maher. O Bomb da A vai sendo atacado. De novo, o Bloco atacando. O Bomb da B avançou. Dentro do Bomb tem o número 2 ali que é o Yuri com uma P250 nas mãos. Sozinho. Sem colete. Sem dignidade. Pega a eliminação pra cima do primeiro. Pega o segundo Yuri. Agora joga contra um jogador apenas do Ikada. Que vai atacando o jogador brasileiro. Com pouquíssimo tempo a C4 vai sendo colocada no solo. Fallen. E o Kai dentro do round. O Kai faz a primeira abertura. Chama a atenção pra si. O Fallen deixa o disparo. Ataque o pixel de movimentação do adversário. Enquanto ganha espaço no Bomb. Contra o Ikada que tá sozinho no round. Vai ficando sem munição. Kai finaliza. O ataque em bloco mais uma vez acontecendo. O Bomb 7 da B vai punir. Vai tentando ganhar um pouco mais de espaço. Na flashback de abertura. Ganha a eliminação. Cai pra cima do primeiro. Machuca dois jogadores. O Fallen desconta mais uma vez pra cima do Mahler. Garante espaço pra equipe brasileira. Crava na sequência. Pega mais uma eliminação pra si. O ataque já acontecendo pela areia 2. O Fallen hold dispara. Eliminado na sequência. Três contra três. Yuri ainda dentro do Bomb. Três vivos na equipe brasileira. Dois vivos do outro lado. O Ikada crava por trás da smoke. Busca informação de round. O Yuri continua na cabecinha. Na abertura de pixel. O Ikada achou o primeiro. O Yuri desconta. 1v2 agora pro Kallix. 14 de vida pro jogador dentro do Bomb site. E sabe a equipe da fúria que ele tá por ali. Ô, menos desconfia. O Cerato finaliza. Ponto da fúria. Vitória. 13 a 7 no marcador. É isso. A fúria lá. Toda a felicidade, né? Do professor. Deixa eu até diminuir esse som aqui. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A sua inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.